Flint, o Detetive do Tempo Jinku Tantei Kenshi-kun ou Flint, o Detetive do Tempo Contava a história de Flint, um pequeno menino das cavernas Que após tentar derrotar uma vilã, é enviada para o século XXV Onde as viagens do tempo são possíveis Ele é recrutado para ser um agente do tempo O anime estreou no Brasil no ano de 2000 a 2001 Pela extinta Fox Kids E a sua dublagem hoje em dia é praticamente rara Já que só temos um episódio dublado e alguns trechos soltos Angels Candies Foi um projeto anunciado inicialmente em 2010 E tinha um site próprio que até hoje está funcionando E foi lançado inicialmente uma campanha multimídia Promovendo oito dubladores com um programa de rádio Que durou cerca de dois anos O projeto estava procurando patrocinadores para um anime de TV Aí em 2012 Mas acabou que ele não conseguiu encontrar patrocinadores E muito mais pra frente O estúdio de animação Artland acabou falindo E o projeto nunca viu a luz do dia O episódio 93 de Chinchan, Crayon Chinchan ou só Chinchan É um anime bem conhecido principalmente no Japão Mas também já chegou a passar no Brasil Mas não acabou vingando E o episódio 93 de Chinchan é quase um mistério Já que ele não passou em streams, home, vídeo, DVD E nem teve tantas reprises Somente em 2020 foi encontrado o primeiro segmento por um usuário Lembrando que os episódios de Chinchan são três segmentos Então dois dos segmentos do episódio 93 ainda estão perdidos Ampa Man Este foi um episódio piloto do anime Ampa Man Feito em 1979 Existem poucos vídeos online E a dublagem original japonesa não pode ser encontrada Apenas dois vídeos da dublagem grega estão no Youtube Ambos na íntegra Apache Yakugum Apache Yakugum ou Apache Baseball Academy Foi um dos primeiros animes da Toy Animation Adaptado de um mangá que correu no agora extinto Weekly Shonen Jump King Ele durou 26 episódios de 6 de outubro de 1975 a 29 de março de 1972 Por muito tempo apenas 3 episódios japoneses cru foram encontrados E em nenhuma versão legendada em inglês é conhecida Embora haja referência a um antigo fansub e VHS possivelmente flutuando no mercado Mas hoje em dia foi lançado um box set completo com todos os episódios Tanto no áudio original quanto legendados e dublados em inglês Então hoje em dia não é uma lost media Azumi Mamma Mia Azumi Mamma Mia é um anime da Toei que contava histórias de uma bruxa Um jardim de infância que age como pessoas da meia idade Um diabo incompetente e inocente E um cão genial em uma grande comédia A série foi lançada em home video no Japão Dos 60 curtas apenas 6 estavam disponíveis em japonês sem legenda Eu disse estavam, pois eles foram removidos bem recentemente Bakuzo Kyo'dai Let's Go Bakuzo Kyo'dai Let's Go ou só Let's Go Foi um anime lançado em 1996 e que veio ao Brasil no ano de 2006 pelo SBT O SBT transmitiu e reprisou 15 episódios dos 153 episódios Além do anime ter desaparecido e não apareceu nem mais no SBT e nem em outra programação Os 138 episódios restantes nunca foram dublados devido ao baixo interesse do público Hoje somente os episódios 1 e 3 foram parcialmente encontrados dublados Beastars Complex Day Animation Foi a primeira animação que a criadora de Beastars fez baseada no mangá piloto de Beastars Que vale ressaltar, também era uma lost media Até que recentemente conseguiu encontrar os 3 volumes do mangá piloto E a animação tem 10 minutos e foi transmitida na Faculdade Paru Faculdade em que a autora de Beastars se formou Hoje existem apenas algumas imagens do curta e um trecho Ambos disponibilizados no Twitter da Faculdade Paru Beat the Cupids Beat the Cupids é uma série de anime japonesa produzida pelo grupo TAC Apresentado desenhos de personagens do Suzuma Matsushita e CGI Animation O programa teve 48 episódios de 13 minutos cada na TV Tóquio Entre abril de 1995 e março de 1996 O programa mais tarde seria dublado em vários países no final dos anos 90 Eventualmente recebendo uma dublagem em inglês Desde então o show se tornou uma mídia perdida Com muitos poucos lançamentos domésticos sendo feitos Apenas 16 dos 48 episódios da série foram encontrados E a única mídia japonesa que ressurgiu do show É um tema dos créditos japoneses Já que foi lançado em CD em um ponto Lupin VIII Lupin VIII foi uma adaptação de Rupin Sensei ou Lupin III Uma série de animes e mangás que contava a história de Arsene Lupin III O neto do lendário ladrão-cavalheiro Lupin de Maurice Leblanc Lupin III fez muito sucesso no Japão e teve várias adaptações Em especial a produção franco-japonesa Lupin VIII A produção era ambientada em dois tempos diferentes Um no presente com Lupin III e os outros personagens de seu núcleo E o outro no século XXII com Lupin VIII E dos descendentes dos códigos fãs de Lupin III No entanto, a produção foi cancelada pelos direitos autorais dos descendentes Leblanc Que apesar de tolerar a existência de Lupin III Contanto que ele estivesse em solo japonês Mas o problema é que a Saban France tentou distribuir o filme E os descendentes cortaram imediatamente e ameaçaram a produção Com as ameaças em vista, eles tiveram que parar no meio da produção Partes da produção aparecem no Blu-ray de Lupin III Master Field Além disso, temos algumas imagens e trechos legendados em japonês, mas sem o áudio Akihabara arroba deep Akibahara arroba deep Ou só Akibahara deep É um romance japonês de Ira Ishid Que foi publicado originalmente em 2004 Contando a história de um grupo de otakus socialmente excluídos Com o objetivo de resolver problemas em seu ponto de encontro local O romance inspirou uma série de mangás Um drama de televisão japonês E um filme de ação ao vivo Na Tokyo Anime Fair de 2006 A Nickelodeon e a Polygon Pictures Anunciaram sua intenção de desenvolver o romance Em uma série animada em CGI De acordo com o designer de produção Ipey Giobu O trabalho começou cerca de um ano antes O relatório do Ministério da Economia, Comércio e Indústria, UMET Afirmou que a produção não seria concluída antes da primavera de 2009 Descrita como uma comédia-ação-drama De detetive cibernética nervosa colorida E em ritmo acelerado Baseada no Distrito de Eletrônico de Tóquio A série teria sido direcionada a um público adolescente Em comparação com um público adolescente adulto no material de origem Reorganizando o conteúdo para atingir essa faixa etária Provou ser um desafio significativo Pois um escritor, Robert Chang Relatou que seus argumentos foram recusados por ainda ser muito maduro A série acabou sendo desenvolvida por Rita Streets E sua empresa Radar Cartoon Mas o que barraram a rouba Jeep Acabou ficando inacabado Não se sabe até que ponto a produção da série Entrou antes do cancelamento Em junho de 2015 Gyobu postou duas peças inéditas de arte conceitual para o show no seu Twitter Ele brincou que talvez NHK financiasse a série Mas até hoje não temos nenhuma notícia Yuyakibancho Yuyakibancho foi um anime que foi ao ar em 30 de setembro de 1968 A 29 de março de 1969 E foi adaptado do mangá de mesmo nome Foi dirigido por Yoshiyuki Tomino Após sua exibição inicial em 1968 E sua retransmissão final em 1978 Nunca mais foi ao ar Ele nunca recebeu nenhum lançamento de mídias domésticas E permanece perdido Consistiu um total de 156 episódios Que duravam cerca de 10 minutos cada Ele tinha 26 seriados Um seriado era uma história de animes mostrando ao longo da semana Então 6 episódios do programa seriam mostrados a cada semana O que seria um seriado Nenhuma única imagem ou pintura céu Emergiu do anime Tudo que temos é a abertura Que foi incluído em um disco laser Com várias aberturas de animes antigos Zenchan Tsuchan Foi uma série de anime educacional Lançada entre 20 de outubro de 1969 A 17 de janeiro de 1970 Pela Nipo TV Cada episódio tinha 15 minutos E além do anime Tínhamos um filme animado Que foi lançado em 1971 Hoje temos pouca coisa sobre a obra Pois ele não tem reprises desde 1978 E sua existência se dá por revistas Que listam a produção e seus dubladores O filme ressurgiu em 2016 Quando dois usuários supostamente assistiram o filme Já a série está completamente perdida E hoje só temos alguns clipes A dublagem Urusei Yatsura Urusei Yatsura foi um anime que chegou no Brasil Por volta da década de 80 e 90 Em que uma distribuidora tentou oferecer o anime para o SBT Com os dois episódios dublados Mas o SBT não aceitou por várias razões Os dois episódios não chegaram a fazer muito sucesso Principalmente porque os animes ainda estavam engatinhando E ainda não existia esse mercado forte como temos hoje em dia Assim como o SBT não quis investir numa produção Tendo a palavra demônio sendo dito várias vezes E os VHS chegaram a ser vendidos em mercado doméstico Mas não fizeram muito sucesso Por muito tempo a dublagem desses dois episódios estava perdida Até que foram encontrados alguns trechos E finalmente dos dois episódios na íntegra Existem boatos também que os outros episódios chegaram a ser dublados Só que por outra distribuidora Mas não existem muitas informações que corroborem para essa versão A dublagem Gallery Fake Gallery Fake era um anime que estava previsto sair em meados dos anos 2000 Pelo destino do canal Animax E apesar do Animax ter encomendado a dublagem Não se sabe ao certo porque ele não foi exibido Algumas teorias indicam por causa do problema de identidade visual Que o Animax estava passando para alcançar mais público Mas a dublagem Gallery Fake é um mistério Já que não sabemos quem é o seu diretor de dublagem E nem o elenco de dublagem A única coisa que sabemos é que o Animax encomendou a dublagem E que ele foi dublado na extinta Alamo Capsule Samurai foi um anime feito em esboços curtos Geralmente adicionados em comerciais feitos por um estúdio chamado Uruma Delvi A história girava em torno de um pequeno samurai que parece uma cátula Daí o nome do anime Que dançando e cantando em seus primeiros episódios Era inteiramente japonês Mas agora eles adicionaram o idioma e sotaque inglês Com seu imperador Ele muda o diálogo dependendo da ocasião No entanto, alguns curtas ainda estão faltando pendentes Pois Uruma Delvi está produzindo lentamente todos os episódios online Ou seja, ele está perdido Mas ainda assim vai ter mais coisas A dublagem de Kenji 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 foi um anime que veio ao Brasil por volta dos anos 80 e 90 E contava a história de Kenji Uma órfã que vive várias aventuras e desventuras ao lado de seus amigos Kenji Kenji passou originalmente na TV Record Mas a Record não mandou dublar todos os episódios de Kenji Kenji Por várias razões Como por exemplo O mercado de animes ainda era muito pequeno na época Assim como a própria Record E o público não tiveram tanto interesse em continuar a produção E os poucos episódios que foram dublados São muito difíceis de achar É muito raro você conseguir encontrar um trecho dublado desse anime E quem dirá um episódio inteiro